Eu trago pra você com certeza absoluta a melhor câmera custo-benefício pra fazer transmissão ao vivo. E eu tô falando dessa menininha aqui, a Mini PTZ da Conference. Essa câmera PTZ aqui tem o melhor preço do Brasil e particularmente eu acho que o Mini é só por causa do tamanho e do preço, viu? Porque de resto ela só entrega coisa de gente grande. Assiste esse vídeo até o final porque tem muita coisa envolvida aqui, eu vou explorar ela com você, tem vários benefícios e enfim, fica até o final. Eu já tinha mostrado uma outra Mini PTZ aqui no canal, inclusive ela fez muito sucesso pelo que ela entregava e pelo preço que ela tinha. E essa menininha que eu vou te apresentar agora está na responsabilidade de tomar o lugar daquela outra, então essa aqui é a evolução. O mais louco de tudo é que essa melhoria veio através de feedbacks que eu dei pra galera da conference, feedbacks esses que inclusive eu li em vários comentários que vocês deram. Então vocês ajudaram a fazer essa câmera, vocês ajudaram a trazer essa evolução. E sabe o que é melhor, melhor, melhor de tudo? É que ela continua com o mesmo preço da anterior. No mundo em que estamos, com as coisas nas alturas, o preço dessa câmera aqui é coisa de louco. E olha, eu não vou enrolar muito pra te dizer o preço dela não, na data em que eu estou postando esse vídeo, ela custa menos de 3 mil reais. Ou pra ser mais preciso, 2.850. E essa brincadeira vai ficar ainda melhor porque a gente tem cupom de desconto aqui do canal. Mas pro fim do vídeo eu vou te falar que tem dois cupons de desconto, vou te explicar como é que funciona, o negócio tá louco. Olha só que coisinha mais linda que tá essa câmera, velho. Olha isso aqui, olha essa qualidade. Logo da conference aqui, logo aqui também pra deixar a bichinha mais bonitinha ainda. Ela é muito bem feita. Além do design ser muito bonito, ela tem essa robustez, né? Até porque o corpo dela aqui é em metal, é muito pró o negócio. Vamos falar aqui sobre as conexões que essa mini PTZ tem. Primeiro, começando aqui, você tem uma entrada de áudio, então você pode conectar aqui um cabinho P2. Temos aqui USB 2.0, assim como na sua antecessora, ela também é USB. E sim, ela passa a imagem via USB, você pode usar ela como uma webcam. Mas eu não recomendo que você use pra uma transmissão ao vivo esse USB dela aqui. USB dela é um plus, se você quiser fazer uma chamada de vídeo e tudo mais, liga pelo USB ali rapidinho, show de bola. Agora, pra transmissão ao vivo, o que você vai conseguir extrair de melhor da qualidade da imagem dela é pelo HDMI. Continuando, então, óbvio, a gente tem aqui a saída HDMI, que é a saída de vídeo principal dela. Esse último aqui é a entrada de energia, você vai alimentar ela com a fonte que, óbvio, vem com ela. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Sérgio. Faz o seguinte, já se inscreve aqui, deixa seu like pra me ajudar, isso vai ajudar muito. E compartilha esse vídeo lá com a galera da sua igreja, que eles vão gostar, eu acho. Vamos pros testes e eu não vou te esconder nada, eu vou mostrar pra você na íntegra a imagem dela. E você vai tirar suas próprias conclusões. Inclusive, eu até vou te dar um spoiler aqui, que o melhor da imagem dela eu extraí mais pro fim do vídeo, porque eu fui fazendo testes, mostrando, mexendo na configuração, e aí eu cheguei num resultado muito melhor, mais pro final. Eu sei que você vai ficar até o final, até porque tem mais surpresa sobre ela, então fica até o final. Muito bem, agora você já vai ver a imagem da câmera, que tá aqui no fundo. A distância que ela tá é de mais de 30 metros. Eu já achei que a imagem dela tá muito boa. Aquela aberração de cores que algumas PTZs costumam fazer, a dela tá muito pouquinho mesmo. A cor tá bem real, é o que eu tô vendo aqui, nesse caso, o sensor dela tá muito bom. Então, o setup, saindo aqui pelo meu HDMI, óbvio, usando o meu Mars aqui, que é o transmissor de vídeo sem fio. Tem vídeo dele aqui no canal, caso você tenha dúvida sobre o que é isso. Basicamente, aqui é como se eu estivesse tirando a imagem dela pelo HDMI e conectando numa placa de captura. Então, pra eu fazer os testes, pra facilitar pra mim, a imagem dela tá aqui no meu celular, porque o meu Mars aqui me entrega um preview no meu celular também, além da imagem que tá sendo capturada aqui no PC. Então, esse fio que você tá vendo aqui, ó, é o fio de energia, tá? E a imagem tá sendo capturada aqui no meu VMIX. Essa imagem que você tá vendo dela aí, você consegue configurar ainda muita coisa no controle. Eu fiz uma configuração rapidinha aqui, mas acredito que dá pra chegar em lugares melhores, configurando melhor. Agora, cara, eu vou chamar o zoom dela, usando o controlinho aqui mesmo, eu vou chamar o zoom. Então, aqui com o controle, ó, eu consigo fazer a movimentação dela. Então, ó, eu tô aqui desse lado, opa, posso fazer a movimentação, posso salvar presets e tudo mais. Mas é óbvio que você não vai ficar usando esse controlinho aqui no dia a dia, eu já vou te mostrar a solução. Ela tem 10 vezes de zoom, vamos chamar no zoom, vamos ver até onde ela vai chegar. Cara, é impressionante até onde essa câmera chega. A câmera tá a mais de 30 metros e as 10 vezes de zoom já atende muito bem num espaço desse. Óbvio que você não vai usar nessa distância e ter que usar o zoom sempre muito fechado. Você vai colocar a câmera mais perto e aí você tem todo esse zoom pra usar. Mas, cara, olha isso aqui, olha essa distância e a imagem que ela tá entregando. Eu acho muito sensacional isso, cara. É uma câmera pra você que tá começando, é uma câmera pra você que já tem uma estrutura e quer inserir mais uma câmera. Enfim, é uma câmera pra todos os gostos. Agora eu tô aqui, você tá vendo a imagem que tá sendo capturada por ela, a câmera tá lá longe, cara. E eu tô aqui com um enquadramento muito legal. Você pode ver que a cor da minha pele não tá das melhores, não tá tão legal. Isso aqui ainda a gente consegue corrigir no menu, entrar ali, ajustar e tudo mais. Eu posso fazer isso ainda. Agora eu coloquei ela aqui a mais ou menos uns 11 metros, na mesma distância em que estão as nossas PTZs aqui da igreja. Então, essa é a imagem que ela entrega, essa é a abertura. Só pra você ter uma ideia, a 11 metros, pra você ter uma ideia da abertura dela, o nosso palco aqui tem 20 metros de ponta a ponta. Ela não está cobrindo todos os 20 metros. É a abertura máxima que ela vai entregar nessa distância. Eu vou fechar o zoom dela pra você ver até onde chega. Olha isso aqui, cara. Olha que absurdo. Olha até onde vai, cara. O enquadramento da hora que dá pra fazer com essa câmera a mais ou menos 10 metros, cara. Eu vou até ir ali na guitarra pra você ver como que a gente consegue. Olha só, ali onde está a guitarra. Guitarra do Michael ali, ó, maravilhosa. Olha isso aqui, batera fechadinha ali. Tirar um pouquinho do zoom, só pra gente enquadrar toda a bateria. Olha que coisa linda, velho. Olha a cor que ela tá entregando. Olha que imagem linda, que imagem nítida, que imagem bonita, cara. Eu tô de cara com a imagem dessa camerazinha aqui. Bom, agora eu tô aqui em cima. A imagem dela aí maravilhosa. Eu já dei uma mexidinha na cor de novo, então melhorei aqui o tom de pele e tal. Então eu vou apontar o controle aqui pra ela, ó. Chamar no zoom. Vem, 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 vem. Ó, ó. Cara, olha isso aqui, velho. Na hora que o teu pastor estiver pregando e tudo mais, esse enquadramento fica maravilhoso. E ainda não fechou tudo o zoom, não, cara. Não fechou, não. Vamos subir mais. Vamos fechar mais. Fechadinha em mim aqui, ó. 10x de zoom nessa distância. Cara, maravilhoso. Ó, se eu tô aqui, ó, na guitarra. Olha que coisa linda, velho. Olha essa imagem, cara. Eu tô aqui no fundo do palco. Se eu fosse um guitarrista e estivesse fazendo um solo e precisasse dar um zoomzinho pra pegar o solo, pegaria lindo, cara. Olha essa imagem, que coisa mais linda. Eu tô realmente chocado com a imagem dela, cara. Não tem muito o que falar, não. Ó, agora se eu entrar aqui no menuzinho dela, você vai ver as opções que ela tem. E aí, aqui que você configura pra deixar a imagem dela mais legal. Isso a gente pode explorar em outros vídeos. Então, no controlinho aqui, a gente tem, por exemplo, exposição. Deixa eu só dar um exemplo pra você, entrar aqui na exposição. Eu deixei nesse modo aqui, configurei do jeito que eu achei melhor. Mas você pode, por exemplo, escolher totalmente automático, já deu uma mudada aí na imagem. Pode escolher também pra regular ela pelo shutter ou então pela iris. Pode fechar ou abrir mais. Um exemplo que eu quero te dar, ó. Se eu for aqui em gama, eu deixei esse gama em 3, mas se eu subir pra 4, ó, ele vai dar uma clareada. 5, você já vê que a imagem vai mudando bastante, ó. 6, ó. Já ficou um aspecto mais lavadinho e tal. Você pode querer isso. 7, ó. Olha como é que ela já fica uma imagem bem mais lavadinha. Que você consegue enxergar mais os locais escuros e tal. Então você explora muito mais, ó. Além disso, você tem aqui a questão de cor. E é muito bacana que você pode fazer agora pela temperatura de cor, né? Esse balanço de branco. Saturação ali, esse color heal. Você vai mudar ali pra tonalidade da pele, né? Corrigir alguma coisa nesse sentido. E aí tem outras coisas aqui, ó. Brilho, contraste e tudo mais. Enfim, não vou entrar em detalhes porque a gente pode explorar isso depois. Mas é só pra você ver as possibilidades que você tem no menu dela. E agora eu beixi e achei que ficou melhor assim. Tirou um pouco daquele contraste que tava forçando muito a imagem, ó. Um pouco mais lavadinho, um pouco mais clarinho. Acho que entrega mais detalhes, ó. Então, vamos fechar no máximo de zoom. Olha lá. Olha os detalhes. Vamos na batera de novo. Com o gama desse jeito, já ficou tudo um pouco mais visível. Ó, fechado no máximo de zoom. Olha essa imagem. Com essa configuração ficou muito lindo também, véi. Na verdade vai muito de gosto, né? Vai como você queira fazer aí, mas o melhor pra sua realidade. Eu vou tentar colocar as duas imagens. Aquela que eu fiz antes com aquela configuração de gama e essa com essa outra configuração. Pra você ver onde você consegue chegar com ela em configurações diferentes. Isso só que eu mexi só no gama, cara. Você imagina se eu mexer em outros aspectos que tem vários ali pra você mexer. Então você chega a muitos lugares com essa configuração. E agora pra você que se interessou em comprar, eu vou deixar os cupons óbvios aí na descrição, mas vou te explicar como que eles funcionam. São dois. Um deles é o Criação Tática 100 e o outro é o Criação Tática Frete. Óbvio que não dá pra você acumular os dois, porque daí seria também muito desconto, né? O preço já tá muito enxuto, você não quer nada, né? Como que você vai usar? Vamos lá. Se você for calcular o frete, dependendo da região onde você mora, o frete sai mais caro do que R$100, vamos colocar aqui um exemplo, R$140. Você vai usar o cupom Criação Tática Frete, que vai eliminar esse valor de R$140, por exemplo, e aí você vai levar ela no frete grátis. Agora, se o frete pra você sai menos do que R$100, você vai usar o cupom Criação Tática 100, porque daí, de qualquer forma, ele vai descontar R$100 do valor final da sua compra. Tá, Sérgio, mas e o controle dela? Como é que eu vou fazer? Vou ter que ficar com esse controlinho na mão pra lá e pra cá no meio da igreja? Não, não é assim que funciona. E é agora que a gente entra nessas conexões que eu não tinha te falado, porque é aqui onde a gente tem um plus. Então, o mais importante de tudo é que a gente tem aqui o RS485 e é aqui onde a gente vai conectar o cabo pra fazer o controle dela. Ela vem com esse cabo de 30 metros, ou seja, você comprou ela por esse preço incrivelmente acessível. Você vai levar de brinde um cabo de 30 metros, que é um cabo de controle pra você controlar ela pelo OBS. Ah, Sérgio, mas eu já tenho um setup de câmera PTZ, já tenho um joystick. Aí ela vem com esse outro cabinho aqui, que a gente liga no mesmo lugar, que vai dar a possibilidade de você ligar direto no joystick. Igual a gente tem esse joystickzinho aqui, eu posso ligar ela no meu setup e entrar ela junto com as outras câmeras pra controlar nesse joystick aqui, através desse cabinho aqui que eu posso emendar e tudo mais. Mas se você não quer investir num joystick, você levou de brinde aí um cabo onde você vai conectar no USB do seu computador e vai fazer o controle dela e você não precisa mais nada além disso. Cabinho fininho, fácil de passar nas tubulações, plugadinho aqui, plugar aqui no USB do meu computador. Agora eu vou aqui no meu OBS, vou nas minhas abas e vou pegar meus controles PTZ e olha que maravilha, ó. Dentro do OBS, olha lá, eu movimentando ela aqui, olha isso aqui, cara. Pode salvar os seus presets aqui, posso chamar naquele zoom maravilhoso, ó. Posso mexer ela aqui e virar pra cá, ó. Virou pra cá, olha nós ali, ó. Show de bola, vamos virar lá pro palco de novo. É ou não é sensacional? Eu não vou focar nas configurações nem nada disso. Isso é coisa que dá pra explorar depois. Aqui é só a apresentação das possibilidades que você tem com essa câmera, com extremo custo-benefício, é coisa linda. Com certeza, eu indico demais essa câmera pra vocês, eu vou usar aqui na igreja. Um grande abraço pra você, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, não esquece dele e até o próximo vídeo. Fui!